Bom dia a todos. Na manhã dessa quinta-feira, 13 de maio, o corpo de bombeiros militares de Varginha foi acionado. A guerra do Fiat liga Varginha a Três Corações para atender o capotamento. No local se tratava de um Fiat Valho que veio a perder seu controle direcional, capotando em uma curva. Resultando em uma vítima que já estava sendo amparada por dois socorristas do SAMU que estavam indo embora para suas casas. Houve o corpo de bombeiros militares de Varginha fazer imobilização e transporte dessa vítima para o Hospital Bom Pastor. E ela estava consciente, orientada, reclamando de dores em seus membros do interior. Também próximo ao local houve um outro acidente, um engajetamento, envolvendo quatro veículos. Sendo um caminhão, um micro-ônibus, um Honda Fit e um OSF. Neste segundo acidente não houve nenhuma vítima. O Corso de Bombeiros Militar está no local aguardando a perícia técnica e fazendo a sinalização do local juntamente com a Polícia Rodoviária Estadual.